Fala galera, passando aqui rapidinho para deixar mais um vídeo, um vídeo mais curto. Hoje estamos aqui no centro do estado, dentro do distrito de Santarém. Aqui atrás tem um hospital, que é como se fosse o nosso Valfredo aí em Natal. Estamos aqui porque minha esposa teve uma crise renal, que ela tem problema de cálculo renal. Eu vim aqui trazer ela, estamos esperando ela dar notícia. Não podemos entrar por causa do Covid, então só entra o que não vai ser consultado. Então estamos aqui fora e aproveitando só para fazer uma filmagem aqui para vocês verem mais ou menos como é que é. Aqui é assim, ó. O Uber e o Uber. Tudo é isso. E para complementar o vídeo de hoje pela manhã, a questão do trabalho, como falei, tem uma vaga de trabalho aqui que é muito concorrida. Concorrida não. Falta mão de obra e é caminhão, né, caminhonista, chama-se caminhonista. No Brasil é carreteiro, né, aqui é a que eu estou tentando tirar a minha casa, né, como é caminhonista, para melhorar um pouco a vida. Também outra questão foi a questão do carreteiro, né, caminhonista. Aqui é uma carência muito grande nessa área, muito grande mesmo. Tanto que tem empresas, eu já vi relatos, né, pessoas que trabalhavam numa fábrica, ou chegou um brasileiro lá. Aí comecei a conversar com ele, ele falou, vou tocar há sete meses. Mas, assim, mas você já viu para o caminhão, disse, é, eu mandei o meu currículo, né, pela internet dessa empresa, a empresa mandou me buscar no Brasil. Tem essas questões também, entendeu? A empresa mandou, pagou a passagem dele, deu entrada na legalização dele, entendeu? E ele trabalha como caminhonista aqui, coisa que para quem chega aqui, para depois conseguir, é mais difícil. Tem muita empresa que não dava para a comunidade, porque depois que você tiver a carta portuguesa, né, porque, é, para trabalhar tem que ser com a carta portuguesa. Aí eu não sei como é que funcionou essa questão dele. Sei que ele tinha autorização para dirigir, né, mesmo, não sendo a carta portuguesa. E a empresa bancou tudo para ele. Também tem a questão de um colega meu, e, é, eu trabalhava naquela, naquela empresa, com a carteira, com a Péodais. E mandou um currículo, né, ele é, mexe com muita coisa, ele mandou um currículo para a empresa que eu também trabalhei, né, a metalomecânica. E o dono da empresa lá, da nossa empresa aqui, foi bater no Brasil, para fazer um entrevista com ele, foi um entrevista com ele, contratou ele. Ele já veio, contratou ele ali para cá, mas, essas são exceções. Se, se você é um profissional, tanto a mesma vez profissional que, é um cara indispensável, se você buscar mesmo aqui na sua área, você pode conseguir isso, entendeu? Essa é a questão, e se você acha que o nosso trabalho é um bom profissional, é só buscar oportunidade, manda um currículo para o Brasil, faz um teste, também. Tem experiência nisso, tem entrevista aqui, na sua área, e se ele se agradar, pode até ele contratar direto para o Brasil, para o Brasil, você vem legalizado, entendeu? Tem outra questão, outra área aqui, que é muito carente, é mecânico. Mecânico aqui é escasso, você acha, mas eles já são atolados de serviço, entendeu? É muito serviço, porque eu acho que não tem tanta procura, não tem muita procura, mas não tem tanto profissional na área, entendeu? E isso também era uma boa, é mecânico, eu tenho mecânico, mesmo, para ter você falando, né, nos sites aqui, no emprego, né, o Sapo, o Neto Empredos, o NX Fortigal, sempre vem, sempre vem essa questão. E também para corretor, corretor de imóveis. Eu vejo muito, muito anúncio para corretor de imóveis. Aqui também tem a Remax, né, que é no Brasil, e eles sempre estão atrás de corretores. Geralmente, todos os brasileiros, quando eles vão cá, vão trabalhar nisso, né, de corretores. Experiência ou sem experiência, porque eles pedem, até sem experiência, eles pedem, né, que é para dar a formação tudo e poder ajudar o profissional, né. Obrigado aí por mais uma vez, e obrigado aí pelos inscritos, já estamos subindo um pouco mais, e isso é bom. É bom que eu acho que estou alcançando muita gente, espero estar esclarecendo a dúvida de muita gente, da real, da nossa vida real aqui. Obrigado.